Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu vou falar sobre a importância de você ser um consultor atualizado e como isso pode te proporcionar mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de contratação, de você ter mais clientes, ser um consultor diferenciado, ser um consultor que está atento às mudanças de mercado e consequentemente em ajudar o seu cliente com tudo isso. Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje, a Tati está aqui, Milo, Nath, Fran, Erlane, Gilmara, Eliane, Jamila, Devaira, Kelly, Jussara, Lara, Brenda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre atualização, a importância de você estar por dentro das mudanças que acontecem no mercado, de como isso interfere diretamente na cozinha do seu cliente e no seu trabalho como consultor de alimentos. Boa tarde, Larissa. A Vanila também está aqui com a gente, seja bem-vinda. Bom, vocês sabem que o mercado de alimentação fora do lar é um mercado muito dinâmico, né? Ele se atualiza sempre, tem sempre novas tendências, novas influências, o comportamento do consumidor muda com bastante frequência e o que isso tem a ver com o meu trabalho como consultor de alimentos? Tem tudo a ver. Por quê? Porque cada tendência que vem para o nosso país, cada mudança de comportamento do consumidor, interfere diretamente no funcionamento do estabelecimento do seu cliente. Uma grande prova disso é, por exemplo, mudança de comportamento do consumidor. Hoje a gente não consome pão como a gente consumia na nossa infância. As pessoas também não consomem o leite como consumiam na infância, principalmente quem é da minha idade, seus 35, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sabe disso. Se você voltar lá na sua infância, você lembra quanto que isso era consumido, né? E hoje as pessoas reduziram muito isso. As padarias tiveram que se adaptar a essas mudanças. Então não dá só para a gente vender pão e leite se as pessoas não estão consumindo mais esse produto como consumia antes, que eram os principais produtos vendidos nas padarias. A gente tinha na padaria para comprar o pãozinho, comprar o leite, para tomar o café da tarde, para tomar o café da manhã, né? Então a padaria teve que se reinventar. Hoje a padaria vende salgado, vende doce, ela vende pizza, ela vende almoço, justamente para atender uma demanda de mercado que mudou, por causa que o comportamento do consumidor mudou, né? Outra questão que mudou bastante é a questão de tecnologia, de internet. Hoje a gente tem muitas formas de se pedir algo num estabelecimento, delivery, entre outras formas, o totem de autoatendimento. Isso mudou a dinâmica dentro da cozinha. A questão do Instagram, das pessoas postarem onde elas estão, a questão de postar a foto do prato que elas estão comendo. Isso fez com que os estabelecimentos melhorassem a sua decoração. Temos muitos estabelecimentos instagramáveis que antes não tínhamos. Temos uma preocupação na apresentação do prato, que antes não era o ponto principal de preocupação. Justamente por quê? Porque o cliente vai tirar uma foto, o cliente vai divulgar, o cliente vai mostrar para os colegas, o cliente vai postar no Instagram e eu preciso aparecer bem nessa foto, nessa divulgação. Então são mudanças no comportamento do consumidor e tendências que vão surgindo que fazem com que esse estabelecimento precise se adaptar. E você como consultor precisa estar antenado a isso porque o seu cliente de consultoria pode te pedir ajuda, pode te pedir sugestões, pode contratar você para ajudá-lo a ter um prato melhor, a ter um cardápio mais interessante, ter um ambiente mais bacana, um melhor atendimento e claro outros desafios que eles têm no dia a dia. Então é super importante que você como consultor, como consultora, conheça o mercado, as mudanças que vão interferir no processo de manipulação de alimentos, que vão interferir no estoque do seu cliente, que vão interferir no atendimento do estabelecimento, que vão interferir na montagem do prato, na apresentação do prato do cliente. E existem outras questões que nos últimos anos são um novo comportamento do consumidor, para uma nova exigência do consumidor e outras tendências que estão surgindo, que é super importante que você saiba. Eu não sei de onde você é, se você quiser me contar aqui pode me falar de onde você está me assistindo, porque com certeza na sua região tem muitos estabelecimentos que têm seus desafios, que precisam se adaptar a essas mudanças e que estão em busca de profissionais, que estão atualizados, que são preparados para ajudá-los com esses desafios. E claro, com as melhorias que eles precisam. Olha aí, a Daiane de Pernambuco, a Amanda de Minas Gerais, Salinas, a Elisângela da Angola, que legal, seja bem-vinda. Geralmente nós temos aqui o Brasil inteiro nos assistindo. E essas tendências, gente, são tendências que afetam o nosso país e que com certeza você vai observar esses movimentos aí na sua cidade. Olha aí, a Fernanda de Goiânia, a Kelly de Porto de Galinhas. Estava sumida, hein, Kelly? Estava sumida. Olha só, a Daiana de Passos, Minas Gerais. Isso aí, gente. Então, se você ainda não tem o link para participar da aula, me chama aqui no Instagram, tá? Me manda uma mensagem que a gente vai te mandar, tá bom? Para você poder participar, tirar suas dúvidas, estar ao vivo comigo, interagir ali comigo para que a gente possa te orientar nesse sentido. A consultoria mudou, gente. Ela mudou para melhor. Por que mudou para melhor, Mayara? Porque a consultoria ampliou os seus horizontes. Hoje o consultor tem muito mais soluções para oferecer para os clientes. E por que isso é bom? Porque quanto mais soluções eu tenho para oferecer, mais chances de contratação eu tenho. Eu consigo fechar mais contratos com o mesmo cliente e novos contratos com outros clientes. Então, eu aumento as minhas possibilidades, as minhas oportunidades, quanto mais bem preparada eu estou. Então, essa aula vai te ajudar a entender a consultoria e a enxergar essas oportunidades de uma outra maneira, de forma que essas oportunidades possam ser aproveitadas por você, tá? Junqueira do Pará, que legal. Que ele está de volta, né, Kelly? Quero ver você aí fechando seus contratos esse ano, hein? E todos vocês aqui também, gente. Temos muitas oportunidades. E um consultor atualizado e diferenciado se destaca e com certeza tem mais clientes que fecham mais contratos. Bom, é isso. Te vejo quinta-feira no nosso Meio Dia Consultoria. Até lá!